Eu vim aqui pra Sampa pra curtir uma balada No meio do evento, arrumei uma namorada Ela falou, tu mora onde? Eu falei, mulher, tu quer saber? Quer fuder na zona sul ou fuder na zona leste? Quer fuder na zona sul ou fuder na zona leste? Tu quer a zona oeste ou quer fuder na baixada? Tu quer a zona oeste ou quer fuder na baixada? Tu quer quem? Tu quer quem? Tu quer quem? Para de mancada Tu quer a zona oeste ou quer fuder na baixada? Tu quer quem? Tu quer quem? Tu quer quem? Para de mancada Tu quer a zona oeste ou quer fuder na baixada? Cachorrão, 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 olha só o papo do magrinho É uma satisfação, tu conhece o MC Max? O famoso cachorrão, o bagulho é muito doido Não, ó, não peca a linha É o cachorrão que fala, mulher, Pedro Tu quer saber, quer saber Não peca a linha Quer fuder na zona sul ou fuder na zona leste? Quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder Quer fuder na zona sul, tu quer a zona oeste? Quer fuder na zona sul, tu quer a zona oeste? Ou quer fuder na baixada? Quer fuder, quer fuder, quer fuder, tu quer saber Quer fuder, quer fuder, quer fuder, tu quer saber Governante, 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 Governante